A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia Capaz de ele chupar o dedo ao final desse enredo de um cabo que tinha o culpar Será que foi culpa da pique igual a um cometa que o Queiroz em áudio chegou a alertar A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia Parece a ex-atriz famosa que achou que o emprego na Cinemateca era seu Confiou em um líder de bando, qual que o Marlon Brando Deu vida na tela e um Oscar e rendeu A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia Não tá tão fora da casinha, terá ocupado a cadeira A Cântrope deixou, não pode ser alguém gentil Não agrada o perfil do recrutador, foi sereno dançou A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia Quem sabe a pressa pra saída foi mal compreendida e eu deduzo o que aconteceu A Disney estudou sua vida e foi convencida Pra terras muito mais completos que o seu A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia A forma que entrou de repente vazou, foi feia A intenção talvez fosse escapar da cadeia